Olha que sequência linda do nosso time, várias vitórias seguidas, marquei meu primeiro hat-trick, fiz 4 gols num jogo, as coisas realmente estão boas. A gente tá chegando no ponto da temporada muito importante, do meio pro final, e não podemos amolecer. Agora é hora de continuar firme e forte pra encurtar o espaço com o PSG no campeonato francês e também sonhar com algo mais na UEFA Europa League. E achei engraçado o que a mídia falou aqui, Lyon parece ter tirado a sorte, o sorteio foi favorável, o time vai enfrentar o Fernebate em oitavas de final da UEFA Europa League. Ou seja, os caras tiraram o Fernebate pra nada, né, aqui na mídia, achei interessante isso aqui, cara. E o nosso primeiro jogo hoje é contra, simplesmente, o Metz, que está na última posição, só tem duas vitórias no campeonato, três empates e tem 17 derrotas. É muita derrota e a gente tem que derrotar eles também, tá, porque a gente tá ali, ó, com 48 pontos atrás do PSG. Ó o Niles, já tem lá na frente, Niles, segurou demais, vai pro escanteio, vai cobrar, vai, quer dizer, vai cruzar, Niles, tô na área. Tô na área, Niles, ele tenta o cruzamento, a gente vai chegar brigando, o zagueiro foi bem, hein. Ó o Mikau, ah, não deu. Ô, recuperação. Escapei aqui do primeiro. Boa. Mikau, se posiciona. Se posiciona, Mikau. Calma. Vai pro chute, vai pro chute, Kaquerê, vai, demorou e levou pro lado que tava o marcador, né. Uh, pegou o goleiro, um chute ali, a queima-roupa, tá, e passou entre as pernas do nosso zagueirão. Olha o Lanterna querendo aprontar, a gente não pode deixar isso acontecer. Isso, amigo, vambora. Vambora. Vai ser na velocidade mesmo. Aí, cara, foi bem demais, mano. Sabali mandou muito agora. Eu ia escapando, ele foi lá e não deixou, não. Vim ajudar na marcação. Ó o Sabali, que isso, o cara tá jogando. Não, 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 não. Salvei na hora, mano, que isso. Ia no gol esse chute, se ia ser gol, eu não sei, mas que ia ser perigoso, ia. Caramba, moleque, tá me tomando pressão do Médicos, hein. Aí não. O goleirão saiu aqui, mas, nossa, saiu mal, hein. Não foi nem minha bola. Vamos jogar, time, vamos jogar. Vai, vai meio campo. Trabalha. Não, vereador, não. Ó o meio campo. Vai, pressão, meio campo. Chega mais perto, mano. Chega mais perto, vai. Vai, meu volante, dá o bote. Isso. Tô ficando irritado porque é um jogo que era pra ser fácil e a gente tá complicando. Aí, boa bola. Vou passar. Ah, deu certo, deu certo. Bom, tamo na frente. Vamos bater cruzado. Pegou! Inacreditável, mano. Vamos, Mikau. Pegou de novo! Começou os milagres dos goleiros, velho. Duas defesas espetacular pra manter o jogo empatado aí do goleiro do Médicos. Boa bola, Lodi. Boa bola, Lodi. Vai aqui no meio, ó. Vai pro gol. Vai, Mikau. Vamos! Bora, Mikauzinho! Pra fazer um gol importante é isso. A gente não pode... É o tipo de jogo que não podemos perder contra o Lanterna. Não dá. O PSG vai pontuar um jogo desse também. A gente não pode. Jogo que a gente tem que vencer de qualquer jeito. E aí, dessa vez, a gente foi de assistência. Passe pro Mikau. E aí, Mikau, você mandou bem, tá? Boa. E o Médicos tá vindo fazer pressão alta. Que eles estavam confiando que eles iam ganhar o jogo, tá? Eles começaram a adiantar o time. E aí foi onde a gente aproveitou. Só que não pode deixar os caras jogarem. Isso. Aí. O de tabela. Não deu, né? Tava muito apertado ali pelo meio. Linda a recuperação. É isso, time. Aí a finta aqui pra cima do cara. Ele foi bem, mas a gente ficou com a bola. Já conseguiu o toque. E aí, e aí, e aí, e aí. Eu tinha feito o passo sem querer, mano. Sem querer. O Mikau tentou salvar. Foi mal, Mikau. Acabamos de dois aqui, tá? Foi bonito. O dia ter passado, mas tudo bem. Acertou no Mangalá. Aí, vamos, time. Cuidado, cuidado. Não, 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 não. É segurar a aposta de bola que a gente tá ganhando. Olha o perigo. Esse cara jogou bem hoje. Tocou atrás das tabelas saindo. Não. Boa, meu goleiro. Apita. Acabou. Três pontos. Não foi um jogo bom do Lyon, mas vencemos. Agora a gente dá uma respirada porque vamos jogar aqui a Copa da França quartas de final contra o Breast, tá? Ó, dá pra passar de fase. Na nossa casa ainda. Não podemos vacilar, time. E bom, alguns vídeos atrás eu mostrei que tem cinco times muito interessados no meu futebol. Milan, Barcelona, Arsenal, Leverkusen e Newcastle. São esses cinco times que querem muito o meu futebol, tá? E aí, eu vi muita gente comentando, Lucas, vai pro Barcelona. Lucas, vai pro Arsenal. Vai pro Leverkusen. Eu não sei pra onde eu vou. Ainda falta muito nessa temporada. A gente tá na metade dela aí, mais ou menos. Mas eu pensei em abrir uma votação. Então, eu vou abrir uma votação na comunidade aqui no canal mesmo. Dá uma olhadinha lá. E vocês votem qual vocês acham que seria o melhor destino para mim. Bora pra cima. Ai, já ia meter ali uma pedalada. O cara foi bem. Vamos angalar. Vamos girar aqui. Vamos levando a bola, carregando. Vai fora. Calma lá. O time também não dá opção, né? A gente vai segurando, conseguindo fazer boas jogadas. Sem muita opção de todo mundo. Vai. O Mikau. Valeu. Ele tentou surpreender todo mundo. Cuidado, tá com muito espaço. Vocês me quebram assim, né, minha zaga? Aí vocês me quebram. A gente vai tentar. Iamos tentar, mas o time acabou se atrapalhando, velho. Tá de sacanagem, meu time. Isso. Vamos jogar a bola, vai. Calma. Esperando a passagem do Lodi. Ele se mandou. É o Abner Vinícius, na verdade. Boa bola. Agora, vem meu goleiro. Vai pegar lá. Vai pegar lá. Tá lá. Tá lá para a gente fazer 1x0. E dá-lhe mortal de costas. Anota mais um gol do Onze e mais uma assistência de Mikau. Olha lá. Fui bem pertinho. E aí, mano? Para não dar chance no goleiro. Para não dar chance para o goleiro. Ajeitou. Finalizou bem. 1x0. Boa. Arrancando pelo meio. Isso. Bangalá tocou. Ai, ai, ai. Foi passando, mas o 6 foi bem. Bola para o Mikau. Ó. Que isso, Mikau. Que isso, Mikau. Ele está confiante. Estou gostando, hein. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai cabeçar essa para a gente? Vai, meu zagueiro. Caramba. Quase abriu o Vinícius. Boa. Tentei lá, tipo, sair no meio dos dois. Aí, não deu, né? Vamos, Mikau. Ai, fiquei preso. O cara me puxou aqui. Ô, juizão. Ele me puxou. Rapaz do céu. Vocês viram. Fiquei preso ali. Chegando aqui para tentar marcar. O cara conseguiu escapar, velho. Vai, vai, vai. Abner, Vinícius. Chega junto. Chega junto. Chega junto. Uh. Que perigo. Saiu rápido e bem, goleiro. Colou a tabela. Opa. A gente consegue. Boa, Mikau. Aí, marcação aqui junto. Eita, tá cheio de gente aqui. A gente vai. Nossa senhora. E isso. Boa. Calma. Ia tentar um passe para o Mangalá ali mais audacioso. Não deu certo. Iria fazer mais um gol. Não eu. O time. Eu pedi substituição para dar uma descansada, já que é Copa, né? Mas um a zero é meio perigoso. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Escapamos bem. Isso. Vai. Mikau. Não foi na velocidade. Ah, até impedido. Que pena, velho. Que pena. Bom, eu vou pedir substituição. Vou confiar no meu time. É isso. O Urbana entrou. O time está bem. E vitória confirmada. Passamos de fase. É, confesso para vocês que tem sido difícil manter o foco. Já que eu estou pensando naqueles times que eu mostrei para vocês. Os times que estão interessados em me contratar. A gente fica pensando no futuro o tempo todo. Mas a verdade é que temos que focar aqui. Agora a gente tem um jogo difícil, tá? Por isso que eu falo, rapaziada. Vai lá na votação da comunidade. Participa. Preciso do seu voto para saber o que a gente pode fazer na próxima temporada, mais ou menos. Mas aí eu fico pensando já no próximo time. Mas temos que focar aqui. A gente vai pegar o Mônaco. Está com 42 pontos. A gente tem uma boa vantagem para o Mônaco. Mas o nosso maior problema é o PSG. E ele venceu o jogo deles. Já está com um jogo a mais. Boa recuperação. Já vou... Para cima. Ai, ai, ai. Ele foi bem. Foi bem, pô. Uma gaça. Tocou ali meio arriscado. Sério, jogando bem na moralzinha, né? Sério, jogando na moral, na real. Cuidado. Olha o Minamino. Ah, não. Meu goleiro. Meu goleiro, a bola foi em cima de você. A bola foi em cima do nosso goleiro, cara. Olha. Minamino recebeu ali livre. Tá, erro da marcação. Ah, mano. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Golode. Tem que ir deblar o Tese. Não consegui. Sem sucesso. Eles estão bem na partida demais. Boa bola, hein? Boa bola. Excelente bola. Consegui escapar aqui. Ai, meu Deus do céu. Quase, mano. Quase. Rolão. Vai. Nossa senhora. Soltei o pé e o cara pegou, velho. Os caras chegando de novo, velho. Os caras chegando de novo. Ah, não. Com muita liberdade. Boa. O Vandenberg se machucou. Espero que não seja nada sério. Bora. Não, vamos embora que o juiz acabou o primeiro tempo. Boa bola. Passa. Passa aqui. Isso, bolão. Se ele fosse mais rápido, né? Se ele fosse mais rápido, seria uma boa bola. Mas também forcei o passe. Boa, o Vandenberg está tudo bem com ele. Está jogando. Estamos procurando o jogo. Tentando. Tentando chamar a responsa. Porque o time não está. Ó, estamos escapando. Ô, louco. Estamos na habilidade mesmo. Segurando a bola. Passa, passa, Lodi. Bola nossa. Ô, juiz. A bola era nossa. Cuidado. O leiro saiu bem. Saiu bem. Foi rápido, velho. Consigo ganhar do primeiro. Cara, eu vou ter que ir para cima com tudo. Ai, o zagueiro está chegando. Boa. Toma. Toma. Vamos. 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 Arrancada fenomenal. Os caras chegando, puxando. Olha lá. O cara botou o corpo na frente. A gente aguentou bem no corpo, velho. E aí, depois, finalizamos bem demais. Para dar uma esperança para o Lyon. A gente não desiste nunca. Uma das principais características desse time. Não desistir. Tanto é que não temos derrota no campeonato francês. Isso é impressionante. Gol ao 76. Vamos lá. E agora o time vai dar aquela pressionada, acredito eu. Boa. Acabamos de três aqui. Ai, procurei alguém para passar. Tem que se posicionar, time. Vamos tentar por cima. Não, não deu. Não deu, não deu, não deu. Brigou. Ai, briga de novo. Não deu. Chegamos aqui dentro do bote. Roubamos. Mas aí o nosso amigo fez isso, né? Se desfez da bola. Empatamos. Infelizmente empatamos. Foi ruim porque o PSG venceu o jogo deles. Bom, eu ganhei quatro pontinhos de habilidades. Vamos lá. Vamos continuar na falta porque tem sido legal demais bater falta bem, fazer gol de falta. Então a gente botou um pontinho aqui. Mais um pontinho e a gente está ali com 97 de cobrança de falta. Eu tenho dois pontos de habilidades disponíveis ainda. Eu estou pensando em completar ali o finalização para ficar com 99. Já que a gente tem jogado no ataque, a gente chega muito próximo do goleiro o tempo todo. Então a gente tem agora 99 de finalização. E bom, mais uma vez, o melhor jogador do mês. Muito feliz. Muito feliz. Maravilhoso. Muito bom ganhar esse prêmio. Inclusive, já falei aqui, né? Que é tudo graças à torcida que vem incentivando sempre. E bom, chegamos aqui na oitavas da UEFA Europa League. Para quem não lembra, na fase de classificação ficamos em oitava. Então a gente passa da pré-oitavas e vai direto para a oitavas. E vamos pegar o Ajax. E o primeiro jogo é na casa deles. Ajax que a gente empatou fora de casa quando a liga estava nesse formato aqui ainda. Desse grupão. Olha os caras já chutando, velho. Que isso? Descantei. Os caras vão de jogada curta. De curta mesmo. Que isso? A pressão do Ajax aqui já de início. Na trave, velho. Conseguimos escapar aqui. O cara já veio atrás da gente. Esperando alguém que se apresentar. Boa bola. Ah, vai com vontade, amigo. Vai. Te manda. Está com o freio de mão puxado. Lá, estou aqui. Deu um buraco. A defesa deles foi bem rápido. Fechou. Conseguimos escapar bem. Foi levando. Ai, se recuperou. Tome em cima. Estou marcando bem. O time está... Não está dando espaço para eles. Ai, não. Deu o bote errado. Boa. Valeu a briga. Aí acabei perdendo uma bola. Nossa. Vamos embora. Boa. Boa. Tentativa foi boa. Quase deu certo. Valeu, Abner Vinícius. Não deu. Caramba, eles estão ficando com a bola, mano. Ah, é tudo por pouco. A gente chega, tenta roubar. Eles conseguem. Aí, ó. Boa bola. Isso. Calma um pouquinho. Dá uma segurada. Está tudo marcado. Está tudo marcado. Toca de lado. Não, toca de lado. Abner Vinícius mandou bem. Vou tentar brigar aqui. Boa. Mikal soltou na gente. Boa bola para o Mikal. Ah, bateu em cima. Mas foi boa jogada. E agora a gente tem aquela jogada forte. Vamos lá. Cruzamento. Boa. Já mandei lá na área de novo. Tirou um zagueirão. Valeu, valeu, valeu. O Ajax, o jogo todo cozinhando. De um lado para o outro. Sem muita efetividade. A gente pressionando os caras. Eles tocando a bola de um lado para o outro. Valeu. Aí, Mikal. Pegou. Inacreditável. Vai, Vinícius. Vai. Vai. Não. Essa vontade de tu aí, pelo amor de Deus, né. De novo. Nosso time marcando. Pressionando firme. E eles tentando sair. Eles não conseguem. De novo. Sair errado. Boa bola. Calma lá. Ô, louco. Falta demais. É amarelo. Vamos brigar, então? Vamos brigar, Taylor? É isso? Olha o zagueiro. De esquerda a bola desviou e foi na mão do goleiro. Já vamos para cima aqui. Vem, Abner. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Isso. Isso. Não dá espaço, não. Aí, ó. Boa bola. Ele tá o chute colocado. Fica fora. Guinabre entrou, hein. Bola pra ele. Tá impedido. Vamos ver se o... Se o... Tá. Tá. Pior que tava. E empatamos, né. E parece que o Ajax sabe segurar o Lyon, né. A gente já empatou em 0x0 pela fase de grupos e agora 0x0 novamente no primeiro jogo das oitavas de final. Timezinho chatinho. Eles não jogam bem, mas sabem ali dar uma cozenhada no Lyon. É. E depois desse jogo chato, simplesmente, temos agora o PSG. Temos alguns dias pra nos preparar pra esse jogo. Então, preparação, foco total que o bicho vai pegar no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.